Música Do extremo norte da ilha de Santiago, emanam encantos singulares. São 112 quilómetros quadrados de uma diversidade de paisagens, flor e fauna marinha e terrestre. Música Terra de belas praias, de areias brancas e negras, água azul celeste, temperatura amena. Música Onde desportos náuticos como o surf, o caiaque e o mergulho fazem parte do quotidiano. Música O centro da cidade e o museu da resistência anunciam o passado colonial, vivem loutrora, mas que não assombra a tranquilidade dos dias que correm. É o Tarrafal de Santiago, terra de boa música, de dança, violaria e de gente hospitaleira. Música Terrafal é um dos mais antigos municípios de Cabo Verde. Música O concelho preserva a memória de um passado colonial, marcado por tortura, enfermidades e mortes. Música Uma época negra que começou em 1936, quando se edificava a colónia penal. Quem hoje, por aqui passa, não imagina que este mesmo espaço chegou a funcionar como um verdadeiro campo de concentração. Música A infraestrutura recebeu até 1956 mais de três centenas de presos políticos que se opunham à ditadura salazarista. Música Das terras lusas, os então revoltosos eram presos e enclausurados em Cabo Verde, onde eram torturados. Muitos aqui morreram, hostigados por doenças e maus-tratos. Música Em 1961, o campo de concentração recebe também presos políticos das antigas colónias. Chegaram assim 230 africanos, 20 cabo-verdeanos. Música Eram torturados com trabalhos forçados e castigos severos, como o isolamento na frigideira. Uma pequena caixa retangular de cimento, exposta ao sol, onde a temperatura interior atingia os 60 graus. Música A dieta alimentar era precária, a falta de higiene visível. Paludismo, tuberculose e infecções intestinais estão entre as principais doenças sofridas pelos presos. 1936 e 1975, 36 pessoas morreram aqui. 32 portugueses, 2 guineenses e 2 angolanos. Localizado na aldeia de Chambon, o Museu da Resistência, Património Nacional, preserva esta memória desde 2002. Está aberto de terça a domingo para quem quer revisitar a história. Música Protegida pelo Monte Graciosa, a Praia de Mangue, no centro da cidade, é a mais frequentada do concelho. Música O dourado das areias e o azul celeste das águas formam um cenário único, que beneficia de um clima de verão todo o ano. Música A maioria da Rafaela e sempre está bem o mar. Minha melhor hora que está bem o mar é parte de tarde. Parte de tarde está só mais sábio, mais sol, tem o turista, tem o rabo verdeano também. E a mim está mais amado da Rafaela. Você entende? Para o mar de lido meu, que ainda foi certo. É sábio demais. Comecei a vir ao Tarrafal há uns 20 anos atrás. Agora estou em Cabo Verde desde há um ano e estou aqui há uns dias. E o que é que tem de especial nesta praia, o Tarrafal? Olha, tem água quente, tem uma areia boa, tem um mar tranquilo e é um sítio muito tranquilo para estar. Para fazer praia é ótimo, o Tarrafal. Aliás, acho que aqui em Santiago é mesmo o melhor sítio para fazer praia, é o Tarrafal. O que me interessa na fotografia são sobretudo as pessoas. As pessoas, as atividades, aquilo que fazem e quando tenham oportunidade venho até aqui, quando eles descarregam o peixe e vendem o peixe, para fazer umas fotografias. Há quatro anos, Júlio Monteiro e a esposa começaram a vender coquetéis na praia do Mangue. No início, caminhavam pela praia a vender caipirinhas e limonadas. Com o tempo, o negócio cresceu e Júlio montou uma pequena banca no Areal, onde vende bebidas frescas e algum artesanato. Ainda não, o tempo, o tempo. Stefan Haller é natural da Suíça. Em 2009 visitava pela primeira vez o arquipélago crioulo. Na época não tinha muitas informações do país, mas acabou por apaixonar-se pelo Tarrafalo. E em 2011 foi precisamente este município que escolheu para viver. Devolvido os sete anos, Stefan já tem nacionalidade cabo-verdiana e tira proveito daquilo que hoje é também seu por direito. As praias, a beleza das encostas e a biodiversidade. Com o seu caiaque promove passeios turísticos nas águas do Tarrafalo. Uma forma singular de explorar o município. O caiaque é um esporte bom, tranquilo. A vantagem é de descobrir o litoral com o caiaque, que não temos um motor de barco, temos somente o barulho do vento, das ondas, mas somos muito perto, como a natureza. Para quem prefere ir mais fundo, o Stefano oferece opções de mergulho. Jacinto Tavares, praticante há 20 anos, faz-lhe hoje companhia. Desde sempre trabalhou como pescador e fazia mergulho como hobby. Hoje, formado e experiente nestas lites, aproveita as maravilhas do mundo aquático do seu concelho. A árvore do Tarrafalo é bonito e é especial, porque encontra várias peças de peixe, que não, caso outra pessoa, conhece só no livro. Mas aqui no mergulho, podes ver cara a cara com ele, podes encontrar um coca-rore, várias peças de corral, várias, várias outras coisas podes encontrar no mar do Tarrafalo. É uma experiência incrível? É incrível, muito incrível, uma experiência incrível, é muito bom de conhecer. O Tarrafalo tem uma natureza espetacular. O litoral é muito bonito, e também o fundo do mar é bonito, como o Tarrafalo é um lugar vulcânico, baixo a água, temos também uma estrutura vulcânica, com muitas coisas interessantes para ver, e uma grande diversidade de peixe também. A 75 quilómetros da cidade da praia, o Tarrafalo é o município mais a norte da ilha de Santiago. Subdividido em 20 pequenas localidades, ocupa 11% da ilha e 5% do todo o território terrestre nacional. Segundo o último censo, residem no concelho perto de 18.500 habitantes, sendo que a grande maioria vive no meio rural. A cidade do Tarrafalo é o principal polo administrativo. Aqui ficam sediados os edifícios históricos, como os passos do concelho, construídos em 1935, a Praça Municipal, a Escola Básica e a imponente Igreja de Santo Amaro Abate, edificada em 1935 e remodelada recentemente. o Tarrafalo é procurar o show para começar para nós bem para aquelas belas praias que não temos ali. Semanhas por e sempre a nossa praia do mar ali perto, que é a única das sete maravilhas do Tarrafalo. E não só, semanhas por e oito também não temos belas montanhas para ali e turistas que praticamente não recebem ali procuram ter falchou para montanhas que não têm lugares, para fazer caminhar. O primeiro lugar, não tem para a praça. Não gostaria. O segundo lugar, não tem para a praia. O terceiro, não tem para a minha mercada. Não gostaria. Do centro da cidade para o interior do Tarrafalo. Trás dos montes é uma pequena aldeia essencialmente rural. Noutros tempos, a localidade foi até sede do governo local. Hoje, bem mais pacata e modesta, a população de Trás dos Montes vive da pesca, da agricultura e da olaria. O centro de artesanato junta quatro mulheres, todas da mesma família. A terra extraem o barro e aqui moldam-no para ganhar a forma de peças decorativas e utensílios domésticos que são a fonte de rendimento destas oleiras. A olaria de Trás dos Montes é um dos ex-libris do concelho que já passou as fronteiras do Tarrafalo e se tornou reconhecido no universo do artesanato de Cabo Verde. O segredo é estar no acabamento. Tem o orgulho que até dá peça o acabamento que ele que peça próprio da mesa. Como eu faze, o tá frenando já está. Mas eu tenho que dar o acabamento até que eu tenho um cliente vai ter que panha, que job. E tá frenando. Mas tem um outro que clina tá panha e eu tá frenando. Ele que se venga a acabar o topelar. A mim gosta sempre de dar acabamento de dar aquele que está misto. Que aqui ia ser carimado já o que está com cima. Aqui seria nesse ponto estará tudo. A 15 minutos de carro do centro da cidade fica a Ribeira das Pratas. Uma localidade que guarda esta praia de dunas e areia negra. Um encanto natural que faz parte das sete maravilhas do Tarrafal. De um lado o mar, do outro a montanha. O Parque Natural da Serra Malagueta é mais um ex-libris de toda a ilha. São 774 hectares de fauna e flora. 36 deles fazem parte do concelho do Tarrafal. Os turistas de todo o mundo vão passando por aqui. Eu fui para Santiago e faço o giro de Santiago e a gente para aqui para três dias para descansar um pouco. Eu gosto muito. É muito legal é muito tranquilo a praia é muito bom. Oh, é tão bonito. Eu gosto muito que as pessoas são tão amigas e a terra é tão bonita como o oceano. É realmente bonita. O crescimento hoteleiro reflete-se na diversidade de hotéis e pequenas unidades. Mas é certo que ainda falta mais oferta para dinamizar a economia turística. O mesmo é válido para a restauração, acende sobretudo no marisco, peixe fresco e comida tradicional de Cabo Verde. Nós temos muita especialidade. Temos peixe. Peixe fresco, temos misto de peixe. Os clientes adoram. Temos cachupa, que é feito na lenha, também. É muito bom. Temos arroz malandrinho, também. Adoram. Os clientes preferem muito arroz malandrinho. Adoram arroz malandrinho, que é a especialidade da casa. É quase a nossa especialidade. Desde que fazemos com amor e os clientes gostam. Passeios feitos, barriga cheia, nada melhor que terminar a visita com o espetáculo do pôr do sol. Aqui na Ponta da Tunco, Fernando Hortê decidiu investir num espaço que valorizasse esta hora mágica do dia. O lounge bar nasceu há cinco anos e hoje é ponto de paragem obrigatório. De mãos dadas com o oceano, uma piscina natural convidativa e em dias de boa sorte, golfinhos e baleias no horizonte. Especial, temos muito. Temos boa comida, boa bebida, cocktails, temos redes, temos máscaras, temos um bote para alugar, temos bicicletas, temos muito. Sim, o terrafal é isto que lhe mostramos e muito mais. Mas nada melhor do que ver com os seus próprios olhos, porque conhecer Cabo Verde é demorar-se por aqui, nas terras, nos mares, na Morabeza das Gentes, desta vez no Terrafal de Santiago, que é também minha terra, minha crecheu. aceta, a Morabeza Transcrição e Legendas Pedro Negri